Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra sair e continuar, beleza? E ela só vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei, beleza? Se vocês não deixarem o like, ela não vai continuar, galerinha. Então, mano, arrebenta o botão de gostei, beleza? E, meu, se bater recorde de likes, eu vou fazer um episódio de meia hora, tanto de Boruto quanto de Saruto, beleza? Então, meu, arrebentem o botão de gostei, mas tem que pegar recorde, sabe? Me pegar muito like mesmo, porque, meu, o like é muito importante também, galera, porque o YouTube, ele vê que você gosta do conteúdo, vê que você gosta das séries, ele te manda o vídeo, entendeu? Porque tem muita gente que fala, ah, Wolf, por que você não manda o Saruto? Eu sempre mando todos os dias, às vezes é o YouTube que não manda pra você, cara. Então, meu, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like, porque assim você sempre vai receber o Saruto, o Boruto, na sua box do YouTube, entendeu? Então, meu, deixa o seu like aí embaixo, porque é muito importante mesmo, beleza? Então, é isso aí, galera, se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza? Então, é isso aí, galerinha, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ai, meu Deus do céu, eu preferia muito quando o treinamento era lá na vila, eu tive que andar muito sozinho, olha isso! Eu tô no meio do nada, do nada mesmo! Ai, meu Deus, por que que meu avô falou pra mim vir pra cá hoje? Eu quase me perdi umas noventa e oito vezes! Ai, mas tá, deixa eu ir logo, que ele deve estar me esperando ali já, né? Meu avô nunca atrasa, né? Meu Deus! Não é possível, ele nunca se atrasa mesmo pra nada! Mas tá, ai, deixa eu atravessar isso daqui, beleza? Tá, que lugar mais estranho é esse? Meu Deus! Ai, meu Deus do céu, viu? Tá, deixa eu chegar lá logo, eu tô atrasado, eu acho, será que ele deve estar ali já? Ai, eu espero que sim, que eu quero ficar sozinho aqui no meio de estrada, não! Meu Deus, ele tá ali já! Saruto, vem logo, que demora! Ai, tô chegando, vovô Tassi, calma! Meu Deus do céu! Que demora, Saruto! Por que que meu treinamento não pode ser na vila hoje? Esse lugar é muito longe! Você vai reclamar? Vai ficar com preguiça assim, Saruto? Você fez eu atravessar um deserto inteiro sem ninguém, vovô! Eu atravessei sozinho! Isso aí é um treinamento já, sabia? Não, não é um treinamento não! Lógico que é um treinamento! Porque você vai treinar suas pernas com isso, sua agilidade! E se vierse alguém poderoso vir atrás de mim? Você ia se defender! Ah, e se vierse alguém mais poderoso do que eu! Ai, meu Deus do céu! Tá, Saruto, vem cá! Ai, o que que eu vou aprender hoje? Bom, muito bem! Vê se você consegue... Antes, vovô, eu queria falar uma coisa pra você! Olha esses jutsu que eu aprendi sozinho ontem! Qual? Ó, eu fiquei estudando ontem, ó! Muito legal, né? Saruto! O que foi? Eu falei pra você não forçar muito com jutsu avançado, não? Mas esse jutsu não é avançado! Ai, meu Deus do céu, Saruto! Você acha que é avançado? E o Boruto começou só a fazer isso aí no futuro! Ai, meu Deus do céu! Tá, desculpa! Eu não vou fazer mais! Tá! Ó, Saruto, vamos fazer o seguinte! A gente vai pra um lugar muito importante, entendeu? Só que antes... Aproveitando que a gente tá no caminho... A gente vai treinar uma coisa que a gente devia ter treinado há muito tempo atrás! Ai, meu Deus do quê? Sabe que seu pai tem o modo azul, né? Ai, sem, né? Ele ficava só naquele modo azul! Como se chamava ele? Era... Azubudo? Azutrudo? Azululuto? Como que era o nome? Azuluto! Êêêê, Azuluto! Isso! Que ele ficava... Ele ficava bravo comigo que eu falava isso! E por que que ele ficava naquele modo azul? Tem alguma explicação? É por causa da marca dele! Da marca do... Do T-Segan dele! Ah! Então você quer que eu entre nesse modo também por causa do meu T-Segan? Isso mesmo! Ai, mas não é muito difícil? Vamos ver se você consegue! Você tem que concentrar todo o olho do seu T-Segan! Você acabou de falar que eu tenho que ir de leve! Você quer que eu entre no modo difícil que meu pai entrou há muito tempo? Mó demorou pra entrar? Mas isso é diferente! Isso é diferente! Isso não vai forçar você pra morrer! Ah, e fazendo esse junto aqui eu vou? Vai! Ah! Qual que é a sua alhóisca, vovô Shask? Saruto! Vai! Ai, meu Deus! Eu não posso fazer nada! Já fiquei... Já saquei isso! Tá bom! Tá, e como eu faço isso? Tá, vamos lá! Concentra todo o seu olho... Seu olho, vai! Tá, tá, tô concentrando o meu olho! Ai, eu não consigo, vovô! Você acha que é muito difícil! Ai, meu Deus! Saruto! O quê? Vamos fazer o seguinte... Ai, como eu posso falar? A gente tem que fazer você se concentrar mais, né? E como eu me concentro mais? Ah, peraí! Vamos fazer o seguinte... Se você conseguir... Se você conseguir... Eu vou te dar isso aqui, quer ver? O quê? O quê? O quê? Meu Deus do céu! Vai me dar o quê? Eu amo presente! Eu amo presente! Um rolinho de chocolate! Nossa! Eu tenho que conseguir o quê? Você tem que conseguir fazer o seu terceiro! Nossa Senhora! É uma meta muito legal agora! Tá, tá, tá! Vamos lá! Eu tenho que concentrar todo o meu chakra nele, né? No olho, né? Isso! Ai, vai, vai, vai! Ai, meu Deus! É difícil! Eu não consigo! Ai, meu Deus do céu! Ainda não tá conseguindo? Não! Ai, meu Deus! Saruto! Saruto! Ai, mas não é fácil, Bobo Chaski! Ai, Saruto! Vai! Meu Deus do céu! É muito difícil te ensinar as coisas! Já sei! Hã? E se você fingir que vai derrubar... Ah, mas eu já tô falhando já, né? Derrubar o quê? O chocolate na água! Ah, é verdade, né? Não, mas... Não, não, não! Não derruba! Eu tava brincando! Não derruba! Não derruba o chocolate! Se você derrubar, eu vou ficar muito furioso! Eu vou ficar... Lá, 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 lá! Eu vou ficar muito furioso se você tacar o chocolate na água! Sério, eu vou ficar muito bravo! Eu vou ficar muito bravo mesmo! Não joga! Escorregou, escorregou, escorregou! Meu Deus! Meu Deus! Você tacou os meus chocolates na água! Ah, Bobo Chaski! Bobo Chaski, você não devia ter feito isso! Você está um pouquinho... Devia ter feito isso com o meu chocolate! Poxa! Não, não, não! Não vem com essa, não! Você sabe que eu amo chocolate! Sai! Ai, boa! Você acha que você não devia ter feito isso com o meu chocolate! Meu Deus do céu! Você não devia ter feito isso com o meu chocolate! Cadê você? Volta aqui! Volta aqui! Pera aí, pera aí! Saruto, pera aí, Saruto! O que foi? Você conseguiu! Eu consegui? Conseguiu! Tenta dar um pulo, vai! É verdade! Meu Deus do céu! Calma aí, deixa eu ver... Ah, deixa eu concentrar todo o meu chakra aqui! Ah! Não, não foi tão alto! Tenho que concentrar mais o meu chakra! Ah! Ai, concentra, 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 concentra! Ah! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu! Meu Deus! Esse modo azul é muito legal! Eu falei pra você que você tava conseguindo? Que você ia conseguir? Mas cuidado! Você pode gastar seu chakra, entendeu? Ah! Mas meu pai ficava o dia inteiro esse modo e nunca gastou até a cara dele! Ah! Eu sei! Mas só que é bom pra você não estourar tudo, né? Nossa, mas olha isso! Olha aí minha velocidade, vovô Shask! Olha isso que eu consigo fazer! Olha! Olha esse pulo! Meu Deus! Nossa, ele tá muito... Saruto! Oi! Tá, tudo bem! Agora a gente vai ter que aprender a controlar seu modo Kurama! Ah! Mas eu já consegui! Deu já é o modo Kurama! Não, mas a gente tem que deixar ele mais forte ainda, seu poder! Ah! Você quer dizer o que com isso? Desative esse modo! Vai! Dispersa poder! Vai! Ah! Tá! Tirei! Isso! Isso! Tá! Já saí do modo! Tenta, vai! Tenta dar um pulo pra ver se dá normal! Ah! É! Muito bem! Tá! Tá normal! Ah! Ah não! Ah não! Meu Deus! Meu poder já era! Relaxa! Relaxa! Ah! Eu achei que eu tinha dominado esse modo já! Tá, Saruto! Ah! Vem comigo, Saruto! Vem! Pra onde você tá me levando agora? A gente agora vai indo pra uma cachoeira, tudo bem? Uma cachoeira? Sim! Essa cachoeira aí vai te dar... Mas você quer nadar nessa cachoeira? Não, não tem a ver com nadar! Você vai entender! Pra você controlar todo o seu poder, você vai ter que vencer o seu lado maligno! Como assim? Calma! Vem aqui me explica de novo isso! O seu lado maligno! Por quê? Todo mundo tem seu yin-yang, não tem? Tem! Então você tem que fazer o seu yin-yang funcionar! Calma! Você tá falando que eu vou ter que lutar contra o meu eu maligno? Isso! Pra você conseguir o total poder! E se eu perder pra ele, ele toma conta de todo o meu corpo? Sim! Por isso a gente tem uma chance! Então, se você não quiser se arriscar, você pode ir lá tomar café com leite! Ah é! Eu te prometi, né? Um bagulho... É... Só um pouquinho, ó! Pera aí! Eu joguei só uma coisa falsa lá no rio! Ai, meu Deus! Nossa, ainda bem que eu vou guardar pra depois isso daqui! Tá! Então agora eu tenho que dominar esse negócio, né? Pra me dominar completamente o meu chakra da Tercega e completamente o meu chakra da Kurama, eu tenho que enfrentar o meu eu maligno, é isso? Isso! E se eu perder, eles, o maligno, vai vir até... vai dominar o meu corpo? Sim! Meu Deus! E se eu perder, vovô Shasuke? Bom... Estamos arriscando, né? Se você não quiser arriscar... Ah, mas nenhum ninja nunca fez isso! Lógico que fez! Seu pai! E seu avô! Sério que eles já fizeram isso? Sim! Ah, então se eles conseguirem, eu também consigo! Vamos lá então pra essa cachoeira! Vem, Saruto! Vem! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir!